Quem assistiu, o aluno que está querendo assistir essa live, vai assistir pelo canal da PRPG, é isso? É, pelo canal da PRPG. Já estamos ao vivo, sejam todos e todos os participantes muito bem-vindos a mais uma palestra aqui do terceiro workshop internacional do programa CAPS Print da UFPB. Acabamos de ter a abertura de cerimônia e a palestra da professora Heloísa Volnagro, da CAPS, do DRI. Então, é isso. Eu gostaria de chamar aqui o professor, o coordenador dessa live será o professor Henri Uri, da ACI. Olá, professor. Seja bem-vindo. Bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao primeiro seminário CAPS Print, do Estado Federal de Praia. Estamos a continuidade, a programação. Nesse momento, nós teremos uma rodada de intervenções que irá começar com a professora Maria Luísa Pereira Lencarmeia Feitosa, a professora responsável pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação. E devo alertar a todos que esse evento haverá de ser traduzido para o inglês posteriormente e estará à disponibilidade para esse importante elemento que para possibilitar a internacionalização é ainda mais daquilo que a gente tem desenvolvido aqui. Então, de imediato, cumprimentando a professora Maria Luísa, lhe passo a palavra, fique à vontade, seja muito bem-vinda. Obrigada, professor. Bom dia a todos e a todas. Por favor, eu vou falar em português, mas minha apresentação está escrita em inglês. Então, Emerson, por favor, pode compartilhar. Próximo, por favor. Próximo, por favor. Ok, esses são alguns dados da Universidade Federal da Paraíba, né, que é a maior instituição de ensino do estado da Paraíba, está situada entre as dez melhores instituições de ensino superior do Brasil, né, e também da América Latina, de acordo com o ranking latino-americano, está entre, é a vigésima sétima posição entre as instituições do país, e no Nordeste nós estamos na quarta posição. Próximo, por favor. Continuando com dados sobre a UFPB, o campus, isso já foi dito, inclusive, no nosso vídeo, o campus principal é o campus de João Pessoa, nós temos mais outros três campi, a universidade foi fundada em 1955, hoje tem 16 centros, 114 departamentos, 113 cursos de pós-graduação, mestrados e doutorados, 128 cursos de graduação. Então, nós temos alguma coisa como 39 mil estudantes na UFPB, cerca de 2.800 professores e 3.350 técnicos, servidores técnicos administrativos. O próximo, por favor. E nós temos uma, um quadro, né, que expõe o nosso quantitativo de programas de pós-graduação, né, nós temos 81 programas ativos, nesses 81 programas temos 5.078 estudantes, temos 113 cursos de mestrado e doutorados, mestrados e doutorados, nas modalidades acadêmica e profissional, temos atualmente, em toda a pós-graduação, 136 estudantes estrangeiros, temos master courses, como academic courses, academic masters. Então, temos 61 cursos acadêmicos e temos 13 cursos profissionais. Temos, então, uma totalidade de 74 mestrados com 40 cursos de doutorado. Uma coisa que nós ampliamos significativamente este ano de 2020 foi o quantitativo do curso Lato Senso. Então, no Lato Senso, nós consideramos as especializações e as residências na área de saúde, médicas e outras áreas de saúde, mas também encaminhamos para o Conselho Universitário uma resolução sobre residências em outras áreas. Então, nós já temos residência nas agrárias, projeto disso, nas agrárias, na arquitetura, na música e artes. Enfim, então, temos, inclusive, todas as residências hoje estão controladas dentro do sistema SIGA. Então, realmente, todo esse conjunto de pós, de cursos de pós-graduação, Estrito e Lato Senso, estão hoje disciplinados e abraçados pela prorreitoria de pós-graduação. Próximo, por favor. Aí, as regras do edital da CAPES, da chamada da CAPES, que foi de 2017, com o tipo de financiamento que a CAPES realiza dentro do edital CAPES Print, de 109 instituições concorrentes, 36 foram aprovadas, a nossa instituição está entre essas 36, e o financiamento abrange bolsas de doutorado de sanduíche, bolsas de professor visitante no exterior, e as missões docentes de pesquisa ou de trabalho, além de bolsas de capacitação, e também recursos de manutenção, que não são bolsas, naturalmente. Próximo. O nosso programa, CAPES Print, que abrange esses três eixos principais, que são intervenções, tecnologias, produtos e processos ligados à saúde. Então, o primeiro tema, o tema um, saúde. Tema dois, das ciências sociais, territórios da diversidade, educação, linguagens, mediação e políticas públicas, mediação cultural, não tem aqui, e políticas públicas. E o terceiro tema, que é o bioma caatinga, biodiversidade e sustentabilidade. Dentro desses três eixos temáticos, nós temos os projetos de pesquisa. Esses três eixos temáticos abrangem 11 projetos, num percentual orçamentário de 10.654.205. Próximo, por favor. Aqui são os projetos de cada uma dessas áreas, dos 11 projetos, não vou detalhar. Próximo, por favor. Aqui, o nosso mapa da internacionalização. Emerson é o responsável por esse nosso avanço aqui tecnológico, de termos aí o mapa. Inclusive, vamos ter o mapa interativo, pode clicar lá e verifica as ações, eu acho que já é assim na nossa página. E aí, nós inserimos os programas, os países com os quais a CAPES recomenda a parceria, e nós temos essas parcerias, e inserimos com cor diversa, os programas com os quais, independentemente do CAPES Print, nós também temos parcerias. E são programas muito interessantes, porque nós vemos aí a maior parte, por exemplo, na África e América Latina. E isso nos dá um sentido de complementaridade aí do terceiro mundo, além também da possibilidade de exercermos solidariedade acadêmica, dentro do estudo de problemas que certamente nos são comuns, uma vez que o Brasil pertence a essas áreas geopolíticas aí. Próximo, por favor. Aqui, o nosso desempenho, do 2019-2020, no que diz respeito àquelas modalidades de bolsas, então, nós tivemos 20 bolsas do doutorado de sanduíche aprovadas para o 2019, e tivemos agora 12 para o 2020, isso não é o quantitativo todo do que foi ofertado, mas não fica longe dele, então, mesmo no ano de 2020, apesar da pandemia, nós conseguimos ter um desempenho importante em face da última, da quarta janela de inserção, que foi essa janela que foi fechada recentemente agora, e cujas bolsas começam a partir de janeiro a março do próximo ano, 2021. Então, tivemos um desempenho razoável, considerado o ano de pandemia. professores visitantes também, foram três o ano passado, e seis este ano, porque algumas bolsas do ano passado migraram para este ano, em face já também da pandemia, que seriam bolsas que começariam em março e já complicou, então, nós temos seis para o ano de 2020, para ser executado entre 20 e 21. E as missões de pesquisa, nós tivemos 24 ano passado, foram bastantes, mas este ano, apenas duas, de dois professores corajosos lá da biologia, mas temos outras, várias missões que estão aí engatilhadas, a depender da normalização da questão da pandemia, não somente no Brasil, mas no mundo, se os países estão recebendo. E, por último, duas bolsas de capacitação, uma do ano passado e outra deste ano, né, é mais ou menos uma capacitação técnica aqui, mas que tem bolsa. No caso do PDSE, pode gerar dupla titulação e cototela, no caso de bolsa de capacitação, não. Também porque não é para estudantes, é para professores ou servidores, é para, quer dizer, ou docentes ou técnicos, portanto, é para servidores. aí é o ranking que saiu recentemente, a professora Heloisa acabou de mencionar, eu também, na live anterior, que é exatamente a lista, né, com as posições, com a performance das universidades dentro do programa print. Então, vejam aí, por exemplo, a Universidade de São Paulo tem 812, 812 pontos percentuais, né, 812% do cumprimento do programa. Aí vem 579, 500 e pouco, tal, tal. Nós estamos na 11ª posição. E aí eu volto a ratificar aqui o que eu já disse na live anterior para a professora Heloisa, nós não incluímos aqui, e estamos já pedindo à CAPES que faça isso, as nossas bolsas internas, as nossas ações internas, quando incluímos aí o nosso programa de professores visitantes, tá, nós vamos subir ali para, certamente, até o quarto lugar, no mínimo, vamos ficar até o terceiro lugar. Considerada que é uma instituição, né, pública no Nordeste do país, com as nossas dificuldades, este nosso desempenho no print é de dar orgulho. Nós não temos aqui somente bolsa, somente, nós não temos aqui muitas capacitações, outras instituições têm, muitas bolsas de capacitação, tá, nós temos principalmente PVE e PDSE, isso é o nosso forte. E considerado isso, sem considerar o nosso PVE do exterior aqui, o nosso PVE como programa interno, mesmo assim, nós ficamos, né, na décima primeira posição, né, com 84% de cumprimento das ações de mobilidade e de bolsas do CAPS, do nosso CAPS. Então, realmente, é uma coisa que nos deixou bastante felizes. Próximo, por favor. Aí está a lista completa, gente, só para vocês terem uma ideia, volta um pouquinho, a Federal de Pernambuco está em 21º, né, enfim, eu acho que pode ser que cada instituição dessa também tenha ajustes a fazer junto à CAPS, né, mas a nossa, nós ficamos muito contentes, porque realmente a nossa, o nosso desempenho foi, foi considerado, né, muito bom, é ótimo, e quando lançarmos as nossas bolsas de visitantes, o nosso programa de visitantes, aí ele vai ser super excelente. Próximo, por favor. Aqui, algumas medidas, né, que nós adotamos internamente em termos de políticas de internacionalização. Não é que nós não tivéssemos internacionalização antes do CAPS-Print, o mundo não começou com o CAPS-Print, mas o que nós não tínhamos era a organização, organização, né, a organicidade, também, podemos dizer, de um programa de internacionalização, né, e a universidade pudesse se conhecer inteiramente, pudesse disciplinar, gerando diretrizes, normativas, metas, métricas, né, indicadores de internacionalização, isso tudo nós viemos a fazer em face do programa CAPS-Print, isso realmente é preciso registrar, e isso é muito importante. Então, os diagnósticos internos, esse novo incentivo agora da CAPS também por planejamento e autoavaliação, então, o tempo inteiro planejando e autoavaliando, verificando quadros, mexendo com percentuais, cumprimos tantos porcento disso, tanto daquilo, podemos melhorar nisso, melhorar naquilo, enfim. Então, essas políticas, elas precisaram ser também normatizadas, tá, então, as mudanças regulatórias que nós tivemos que implementar abrangem resoluções no âmbito do CONCEP, no Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, e do Conselho Universitário Consumo. No âmbito do CONCEP, nós temos aí, em 2017, né, os novos procedimentos institucionais para reconhecimento de títulos, tá, isso é muito importante, a questão da plataforma Carolina Bore, como nós trabalhamos com a Carolina Bore, com relação a esse programa nosso, interno, de visitantes, né, como conseguimos acelerar esse reconhecimento em face do lançamento desse programa. A resolução 49 de 2018, que mudou, que instituiu no programa de linguística novas regras, e isso hoje está repercutindo para a gente, né, através das ações também com a Agência de Internacionalização, né, cumprimentar aqui o professor Yuri, que me apresentou, realmente a agência tem feito um trabalho diferenciado, e trabalhando em conjunto, com outras áreas, com a área de linguística, com o Centro de Ciências Humanas e Letras e Artes, enfim, esse trabalho conjunto de gente que está vindo de todo lado, né, que está permitindo para a gente um avanço nesse programa interno de internacionalização. A 24 de 2019, né, que estipulou regras para a contratação de professores visitantes, aqui essas regras, basicamente, elas focam na questão da formação internacional desse docente, então, se ele for brasileiro, ele precisa ter formação completa internacional, ou doutorado, ou pós-doutorado. Então, nós temos brasileiros que trabalham nos Estados Unidos, né, trabalham no FBI, trabalham no, então, temos brasileiros contratados, mas são brasileiros que ou moram no exterior, e vêm cumprir tempos de pesquisa aqui, aceitam nossos estudantes nos seus laboratórios fora do Brasil, publicam junto, publicam junto com os nossos docentes, nós fizemos, inclusive, o levantamento, né, do quanto que houve um incremento interno das nossas publicações em face dessas parcerias internacionais geradas pelo nosso programa de professores visitantes, né, então, essa resolução alterou, vejam como a anterior era antiga, era de 1995, então, em 2019, nós atualizamos toda essa normativa, a 36 de 2019, que aprovou regras, alterando outra resolução também de 2019, recente, que já alterou outra de 2017, mas, com regras novas sobre a Cotutela, por exemplo, nós colocamos a Cotutela, reduzimos o tempo de permanência no exterior para seis meses, para poder, nós temos a Cotutela fazendo o link, fazendo a correspondência com o nosso PDSE do print, então, é possível, e a recomendação que eu deixo, inclusive, porque eu vou deixar a reitoria, a ProReitoria, a recomendação que eu deixo é que nos nossos editais nós passemos a fazer o controle disso, quando abrirmos o edital do programa Capes Print para a PDSE, nós incluirmos ali a exigência da Cotutela, não precisa ter disciplinas cumpridas no exterior, você tem que cumprir o programa da Cotutela, que não necessariamente são as disciplinas, seja daqui, seja do curso, seja do curso de origem, seja do curso de destino, tá, mas nós podemos gerar cada Bolsa PDSE print, gerar Cotutela com a dupla titulação, então, todos os coordenadores dos 11 projetos precisam recomendar isso internamente, e a ProReitoria precisa incluir isso no seu edital, como uma coisa que nós não estávamos fazendo, mas todas essas recomendações nós estamos deixando, porque estamos deixando a ProReitoria, estamos deixando num grande relatório de 360 páginas, e eu finalizo com as recomendações que nós deixamos para a próxima gestão, né, faltou isso, faltou aquilo, é preciso fazer isso e aquilo, com relação a tal política, tal política, tal política, então, isso tudo está sendo feito. É, é, o reconhecimento dos títulos, né, e as resoluções do Consume, a 6 de 2018, que criou, você vê que é no começo de 2018, criou a política de internacionalização, a 44 de 2018, que gerou a agência, o FPB de Cooperação Internacional, e temos duas agora que eu não consegui os números, até falei com a professora Bagnoli, mas um é bem recente, a da criação do Instituto de Biomas e a da regulamentação da nossa política linguística, que já foram aprovadas, já tem um número, mas eu não consegui localizar, por isso não estão nessa apresentação. Próximo, por favor. Vou tentar ser mais rápida. Próximo. Aqui nós estamos mostrando um pouco da nossa política de capacitação. Volta. Atrás. Um slide atrás, por favor. Pronto. Então, aqui nós temos, gente, eu não consigo enxergar. Então, são cursos de idioma. Nós temos o Framob, que é um programa de mobilidade estudantil que está sendo coordenado pela nossa Marina, que é a lei, nós instituímos um programa de leitorado de idiomas, e Marina é a leitora de inglês e de francês. Estamos concluindo agora, para esse quantitativo aí de estudantes todos, de vários programas, transversalmente de todos, foi oferecido para todos os programas, que é um curso de capacitação de metodologia da pesquisa ofertada em três idiomas, para servidores docentes e técnicos e para estudantes. Então, tem essa, eu não consigo enxergar tudo, mas treinamento para o TOEFL, por exemplo, nós estamos fazendo também, o TOEFL foi oferecido em home addiction, então, nós fizemos uma edição que pode ser prestada em casa, a adesão não foi tão grande, mas isso foi feito, ficamos felizes com o programa que a professora Eloísa acaba de anunciar para a gente, muito bom, enfim, então, isso aí é uma política que está acontecendo neste momento, abrangendo, principalmente a professora Marina, a professora Cátia, a professora Elaine, a professora Ana Berenice, essas quatro, assim, são um grupo perigosíssimo em termos de fazer as coisas, tá, muito bom trabalhar com elas. O próximo, o nosso programa de professores visitantes, mencionando aí que foram 92 contratados e 30% desses são professores estrangeiros, próximo, por favor. As ações de, nesse caso aqui, cototela com dupla titulação, tá, então, para os estudantes de doutorado, nós temos aí, antes da suspensão das aulas, né, 24 estudantes, por causa da pandemia, 24 estudantes em regime de cototela e 16% disso permaneceu, então, foram muito poucos, permaneceram em cototela online, mas nesse percentual não está incluído o pessoal do direito, nós temos, acho que, três ou quatro estudantes do direito que iniciaram sua cototela online, também. Próximo, por favor. Professores em programa de pós-doutorado no exterior este ano, tínhamos 22, não sei onde eles se encontram agora, se eles permaneceram, se voltaram, alguns voltaram, cursos em instituições internacionais e eventos científicos 41, no ano de 2020, participação através de professores ou estudantes em seminários e eventos, palestras em instituições internacionais antes da pandemia 52, mas durante a pandemia 111. Então, é muita coisa. Acordos de cooperação firmados em face do programa CAPS-PRINT, em face das nossas parcerias CAPS-PRINT, este ano foram 11. Doutorado Sanduíche, com dupla titulação iniciados em 2020 e os 12. Acho que eu tinha mencionado também no slide anterior. Doutorado Sanduíche no modelo remoto, né, temos aqueles 16%, mais esses três, é preciso somar que esse número não está, não está correto, porque é preciso somar, verificar quanto é 16%, né, lá e mais os três do direito. Vai dar aí umas cinco pessoas que continuaram no doutorado Sanduíche na modalidade online. Disciplinas administradas em outro idioma, em outro idioma para este ano, algo em torno de 23, e bancas de mestrado e doutorado com participação estrangeira, que foram muitas, a gente não conseguiu, nós aplicamos o questionário, mas não conseguimos consolidar essa informação para esta, para este evento de hoje, mas foram muitas, 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 muitas. Próximo, por favor. Aqui voltou para o que era antes. Próximo, por favor. Aqui eu simplesmente mostro em três slides, o que dá 92, 92 nomes, o próximo e o próximo, para mostrar que são, que são realmente 92 contratações e este mapa é de julho de 2020. Nós temos contratações de estrangeiros sendo realizadas esta semana. Ontem mesmo falei com o Chico Ramalho. Então, é isso. Este é, em síntese, o nosso print e este é, em síntese, o nosso desempenho. Muito obrigada. Professora Maria Luísa, quase não cabe, né, de tanta coisa. Parabéns, né, parabéns. Este, de fato, é extremamente inspirador para todos nós, né, e também nesse momento agradecemos mais uma vez toda o seu incansável empenho e da sua equipe, né, que tem se dedicado incansavelmente e sempre inspirados a promover o desenvolvimento da UFPB. Sempre em sintonia com a sua comunidade acadêmica. Aproveitando a sua fala também, agradecer a minha equipe, agradecer a equipe da PRPG, que povo bom, meu Deus. Assim, é uma bênção a gente conseguir trabalhar de forma integrada, né, professora Marcia, professora Duína, que agora se apaixou, né, para essa questão nessa questão dos reconhecimentos, Eliana, pessoal de bolsas, enfim, é todo mundo. É, realmente, eu vou ter que fazer, eu disse para eles que como eu vou realmente sair, né, então eu preciso me encontrar, a gente vai precisar cometer uma transgressão, que é a gente se encontrar pessoalmente, ainda que não seja para se abraçar, mas pelo menos para tomar um fim. Limites, né? Bora, daqui a dezembro. Você está convidado. Oh, muito grato. Terei que fazê-lo. Gente, muito obrigado, né, e só marcar também a questão da integração, de fato, que é uma marca, acho que, nesse trabalho da internacionalização, a integração das mais diferentes unidades, né, dentro da UFBB, sejam acadêmicas ou administrativas, progredindo com a internacionalização. Senhoras e senhores, então sigamos com a nossa programação, e agora, segundo tenho as minhas anotações aqui, chega a hora do professor competentíssimo, Júlio Santos Rebouças, né, que irá tratar agora sobre o tema 1 do Print, que é aquele cujo título é Intervenções, Tecnologias, Produtos e Processos na Saúde. Eu sou Júlio, como tem passado? Tranquilo? Ah, tudo bom. Muito obrigado pela sua preciosa atenção, seja bem-vindo e, por favor, traga as notícias. Muito obrigado. Bom dia, todos. Eu vou apresentar um breve overview de o que estamos desenvolvendo em Team 1 dentro do nosso CapSprint UFPB. Eu não vou mostrar como o projeto foi construído porque isso foi feito no ano passado, no segundo workshop. Eu vou focar na maioria dos resultados e resultados de Team 1, que são health interventions, tecnologias, produtos e processos. This team tem três projetos dentro. Projeto número 1 é a prospecção, improvement e design de produtos e processos de saúde e interesse. Isso é coordenado por mim. Projeto número 2 é a biológica, psicológica, social e environmental factors e processes related to population health, que é coordenado por professor Liliane Machado. e finalmente project número 3, que é farmacológica e non-pharmacológica interventions para chronic diseases e human development, que é coordenado por professor Josiane Tavaes. Tavaes. Se você lembrar do workshop no ano e most de nosso pamphlet sobre print Webfibi, tem 1 decidiu por unanimous escolha no momento que isso foi feito que nossos recursos seriam completamente em internacional outbound e long-term mobility. So basically in these three projects we have only senior or junior visiting professorships abroad or doctoral sandwich abroad TDSCA. This theme was constructed based on the fact that Webfibi has a solid international partnership on health interventions, human behavior, palliative care, and complementary therapies in health technology development and also prospection and development of health products and process. This when we were constructing this thing we realized that we have a potential to foster actions in public health and particularly drug discovery and nursing. Webfibi is recognized within Brazil as a center of excellence on human resources training and knowledge production within autics in Brazil and we have already many modern shared core facilities. I would just like to point out that some of these facilities are already integrated at labs of international multi-user nature which were funded by CAPS via ProEquipamentis and by FNEP via SETE Infra and some of them are truly international because most of the researches some of the researchers from abroad do experiments here usually we think that the other way around we would send samples abroad but there are some labs that receive samples from abroad to develop the research here and also we have five health related national institutes of science and technology and one of which is headquartered at UFBD this thing comprises 12 graduate programs two are level 6 CAPS this natural synthetic biotic products linguistics five sorry four level five programs biotechnology chemistry health and decision models nursing and six level four CAPS courses programs which are cognitive neuroscience and behavior dentistry multi-centered program in physiology nutrition sciences physical education and development and technological innovation in medicines in the year 2019 2020 this thing sent abroad students and faculty to five countries Canada France Sweden UK and US those were the countries that were already in the print scopus in the print project but we actually using all the funding resources resources UFPB usually or the projects from the researchers within the 12 graduate programs we were able actually to send students or do collaborative efforts within in larger scope with Argentina Australia Czech Republic Italy and Portugal these were selected countries we don't have a full list of the countries that these programs are already in development projects that are already in development in these programs I'd also like to point out that we have half of the programs within team one are level five and six this already shows that there are already international programs because this is a criteria to be program five or six to have a high level of international capability and penetration in project one mobility within 2019 and 20 funded by CAPS we had this outgoing activities one PTSD one junior PD three seniors PD the major areas that were explored within this project are prospection of natural products computational modeling experimental therapeutics and formulation dental biomaterials but we also had UFPD funding outgoing mobility which were two postdoc professors that went abroad along with other professors that were traveling with print so we had two professors that were traveling as sabbatical postdoc to UK and France and also we also had incoming activities as short-term missions from three professors that participated in lectures and also in conferences within UFBB project two had one scholarship of outgoing mobility that was a junior PDE project two is the project that has the less amount of resources that is why it also has the less amount of scholarship implemented and also most of the scholarships that were allocated to project two they are supposed to start in 2020 and 2021 project three mobility explored the following major areas phytopharmaceuticals care technology and nursing care neuropsychological change in dementia physical activity as non-pharmacological treatment neurophysiology cardiovascular physiology and immunology and also nutrition interventions we had a total of two professors sent abroad as PD and four students sent abroad we also had UFABF funding and this was professor Eugênio Muratog that came as a visiting professor in Brazil he is from University of North Carolina US and he was he came to natural synthetic bioactive products as a visiting professor for two years within 2019 2020 I am now just coming to the end of my talk I just highlight some of the major results first of all is pre-funded topics I'm not going over this list but you see there's a very wide range of subjects that were explored within these years from vitro experiments in silico design of drugs analytical methodologies and all related to health within USPB funded income short-term missions we had USPB co-sponsored graduate courses at USPB this was a 30-hour two-credit course instructed by professors from Texas Tech University and the Czech Academy of Science I'm pointing out because it included 50 faculties not only students but faculty from many Brazilian institutions came to attend this course and also we had the UFPB co-sponsored the 20th Brazilian Symposium on Theoretical Chemistry where Professor Mario Barbatti from University of Aix-Massee in France gave the opening lecture by pointing out because he was the official international signatory for Team 1 project at UFPB and he came to UFPB and also we were able to host 50 international visiting invited speakers from US, Uruguay, Germany, Czech, China, Chile and Austria Within the selected projects and accomplishments I'm going to point out the grants that there are some grants derived from PDE scholarships so this is very important because print is already bringing more money to UFPB and for students so there was one approved project which is already in execution for the development of electrochemical based diagnostic tests for COVID-19 it's funded by PAPESC and it's coordinated by Professor who was one of the first PDE fellows to go abroad within print project 1 Team 1 also there is another proposal that is submitted to edital CAPES 16 no programa de cooperação académica em segurança pública e ciências forenses which is in collaboration with UFMG and University of Lincoln UK There was a book that was edited at UFPB with contributions from Brazil and abroad and the cover is on the screen this is a natural product and drug discovery from pharmacochemistry to pharmacological approaches is edited by our rector Dr. Margarete Denise and also Luciano Scotti Marcus Tulli Scotti and Marcel Watts all from UFPB also from the visiting scholar Clarice Matins at Conventry University at UK it came the opportunity to be invited guest editor to the International Journal of Environmental Research in Public Health which has Impact Factor 2.8 is a very considered journal in the area of physical education and this especially deals with children obesity which was the topic of the research of this doctor matins at Conventry UFPB also hosted an international Columbus in session in the case was Columbus in John Pessoa was organized by professors and Elisette Dentura also a new talent America issue of transactions which has also a high impact factor had contributions from the group at WebPB and there was two PhD studies being developed within the team one is a new process within the system that derived from print PDSE the discussion with La Rochelle University and also Caio Lima that is a WebPB funded it's a co-totel with Argentina and also we had already a long-term visit visiting professorship in Brazil approved at WebPB Dr. Vieira from University of Pittsburgh who was the supervisor of the postdoctoral studies of Dr. Ricardo Castro at US and finally just in general sense we know that there was numerous international partners presenting video conferences seminars and lectures at graduate programs many international partners as members of thesis exam was not able to collect all the participation it's a very large very this was very good I mean the situation although is tragic in terms of pandemics it was very good to have all this collaboration online collaboration going on also we have several high-impact published papers and new research lines derived from the experiences abroad thank you thank you Muito obrigado, professor Júlio. Rebouças pela excelente apresentação. Vimos que avançamos extremamente aí no campo do primeiro tema. Grande resultado disso é parte do seu trabalho e de todos aqueles que estão juntos e integrados aí nessa ação. Muito obrigado pela apresentação. Obrigado. Mais uma vez. Bom, então, neste momento, nós teremos a apresentação. Houve uma pequena alteração na agenda. Eu devo anunciar agora a participação do caro professor Maílson Monteiro do Rego. Vamos abrir a câmera para o professor. Até breve, Júlio. Beleza, muito obrigado. Caro Maílson, seja bem-vindo. Bom dia. Bom, tem passado. Fala de que terras? Do Brejo paraibano? Ganha-areia no Brejo. É, bravo. Caro, seja muito bem-vindo. Eu sou o Rego, que irá falar agora sobre o tema 3, né? O biomacatinga, biodiversidade e sustentabilidade. Caro professor, nós estamos aqui com um teto de mais ou menos 10 a 15 minutos para falar, né? Que tivemos ajuste, porque temos uma importante mesa que temos também a participação de professores convidados do estrangeiro, né? Que vamos trazer as experiências dos professores avaliadores que estão, que são estrangeiros e que dão suporte no print, né? De toda forma, lhe passo agora a palavra, né? Para que nos traga as notícias sobre o tema 3 da Catinha. Muito obrigado pela presença e pela participação. Obrigado. Boa noite, everyone. Eu apologize para os colegas, mas eu vou falar em português, mas minha letra é em inglês. Boa noite, everyone. Boa noite, everyone. Boa noite, everyone. Boa noite, everyone. Está tudo ok aí, Yuri? Consegue ver? Estamos vendo, sim. Estamos vendo perfeitamente a sua apresentação. Ok, obrigado. Bom, o tema que nós vamos abordar hoje com vocês é o tema 3, bioma caatinga, biodiversidade e sustentabilidade. Muito bem. Antes de começar, eu queria prestar uma homenagem ao professor Lorival Ferreira Cavalcante. O professor Lorival, ele faleceu ontem, é um professor, era um professor emédito da Universidade Federal da Paraíba, supervisionou 57 dissertações de mestrado, 12 teses de doutorado, publicou mais de 300 artigos científicos. Ele é pesquisador do CNPq 1D, era, né? Ele orientou, atualmente estava orientando seis teses no programa de pós-graduação em agronomia, o qual coordeno. Então, eu gostaria de deixar aqui registrado a nossa gratidão e reconhecimento pelos relevantes serviços do professor Lorival. Muito bem, falar rapidamente do bioma caatinga. O bioma caatinga tem uma área de aproximadamente 735 mil quilômetros quadrados, aqui delimitada por essa linha em vermelho. A caatinga, né, é assim chamado, denominado por conta dessa, na época das secas, da falta das chuvas, né? Ela fica toda cinza, então significa floresta branca, né? Por isso o nome caatinga. Quando chove, fica desse modo. A caatinga é um bioma extremamente diverso, né? Tem uma biodiversidade, uma rica biodiversidade, e é um ecossistema único no Brasil. É um bioma único do Brasil, né? Existem várias espécies endêmicas de animais e plantas que só existem nesse bioma. Embora muito da literatura tenha falado que a caatinga é muito homogênea, já foi demonstrado recentemente que a caatinga é extremamente heterogênea, né? Então, tem uma vasta diversidade de espécies de plantas, com mais de 932 espécies já registradas. Dessas 932 espécies, 380 são endêmicas, exclusivas da caatinga. Mas a caatinga também é uma área extremamente antropizada, né? A antropização do bioma caatinga está aqui registrado em vermelho, né? Nesse mapa aqui ao lado. Estima-se que 68% do bioma caatinga seja antropizado em algum grau. E 38% do bioma caatinga é extremamente antropizado. Esse bioma caatinga, dada a sua riqueza de produtos naturais, né? Ela pode ser sustentável, ser cultivada de modo sustentável. E uma forma também de agregar valor, né? Na bioeconomia. Por exemplo, um cactos, como esse aqui, um melocactos. Essa foto eu tirei lá na França. Custa 60 euros uma cabeça dessa de melocactos, né? De coroa de frade que nós conhecemos. E existem diversos produtos, né? Que são produzidos no bioma caatinga. Exclusivo do bioma caatinga. Que nem os umbus, por exemplo. Nós vamos encontrar no bioma caatinga. Bom, essa diversidade, a caatinga, ela é tão diversa que tem, pelo menos, já registrado mais de 100 paisagens diferentes no bioma caatinga. Então, isso chamou a atenção dos vários programas de pesquisa de pós-graduação da UFPB, que nós temos listados pelo menos 10 desses programas que estão envolvidos em pesquisas diretamente com o bioma caatinga, né? Esses cursos, agronomia, ciência animal, antropologia, arquitetura e urbanismo, a biologia, a química, a engenharia civil e ambiental, o desenvolvimento ambiental, o problema, a ciência e tecnologia de alimentos, a geografia e zootecnia. Então, esses programas se juntaram e criaram esse tema de extrema importância para o print e para a universidade e para esses programas, que é o tema 3, que é bioma caatinga, biodiversidade e sustentabilidade. Então, nós temos uma rica biodiversidade e precisamos tratá-la como tal, né? E de forma sustentável, usá-la de forma sustentável. Então, está aqui registrado o tema 3, que envolve esses programas aqui, né? Alguns desses programas também atuam nos temas 1 e 2, né? E aqui nós temos os países com quem esses programas têm ações aqui no print. O México, a Espanha, os Estados Unidos da América, a Suíça e o Reino Unido. Então, o bioma caatinga, esses programas, né? Se reuniram e formaram, construíram esses cinco projetos para esse tema 3, que é ômicas aplicada à prevenção de resistência microbiana a humanos, a interface humano-ambiente no bioma caatinga. É uma abordagem única de saúde, né? Inovação de materiais, produtos e processos associados com a conservação e a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade e a qualidade dos centros urbanos e territorial e o manejo socioambiental. Impactos do clima, de mudanças no clima, sobre o manejo da vegetação, da cobertura da vegetação e a socio-biodiversidade na caatinga, no bioma caatinga, no nordeste do Brasil. E, finalmente, o último projeto, aspectos taxonômicos e ecológicos, avaliação ecológica de ações antrópicas na diversidade da caatinga. Muito bem, esses cinco projetos, o primeiro, a gente vai já falar sobre cada um deles, né? Aqui, os investimentos em cada um desses projetos, os PDSEs, as bolsas sanduíches, doutorado 12 meses no projeto 1, né? Tem 10 missões de trabalhos programadas, né? Nove, no projeto 2, nove bolsas PDSEs, seis de seis meses e uma de um ano, né? E nove missões de trabalho e duas missões de treinamento. No projeto 3, nós temos seis bolsas PDSEs, seis missões de trabalho e duas missões de treinamento. No projeto 4, nós vamos ter nove bolsas PDSEs de seis meses, oito missões de trabalho e três missões de treinamento. E, finalmente, no projeto 5, nós vamos ter seis bolsas PDSEs, sanduíche, seis missões de trabalho, apenas. Então, no total, no tema 3, nós temos 24 bolsas de seis meses e 19 bolsas de 12 meses. Totalizando 40 missões de trabalho e cinco missões, aliás, tem um erro aqui, são sete missões de treinamento. Muito bem, o projeto 1 é coordenado pelo professor Celso Oliveira, né? E o projeto 1 tem interesse em pesquisas na área da genômica comparativa de patógenos zootécnicos resistentes a multidrogas de animais, alimentos e ambientes. Modelos preditivos de desenvolvimento, disseminação de resistência antimicrobiana, alimentos, e bioprospecção de alternativas microbianas da Caatinga, né? Então, esse projeto do professor Celso, nos anos de 2019 e 2020, isso aqui foi tirado do relatório do meio termo, né? Tinha previsto para 2019 três bolsas de sanduíche e executou quatro. Ou seja, houve uma execução de 133%, né? Então, esse projeto do professor Celso, nos anos de 2019 e 2020, isso aqui foi tirado do relatório do meio termo, né? E aí A continuação do professor Celso, nos anos de 2019 e 2020, isso aqui foi tirado do relatório do relatório do meio termo, né? É, parece que tivemos um problema técnico com a conexão. Acho que o professor caiu. Poxa, puxa. Emerson, dentro dessa situação, eu talvez, nós tenhamos que talvez prematuramente, talvez encerrar essa mesa aqui, porque nós temos um outro momento agora com os professores estrangeiros, né, a professora Valérie Siquin, o professor Emílio Santoro e o professor Gebrais dos Estados Unidos, né, na próxima mesa, e acho que estão com a questão do fuso horário também, então, creio que devemos encerrar nesse momento, são essas orientações? Não voltou, não voltou. Podemos encerrar, podemos mudar. Pessoal, então, peço perdão pelo problema técnico, sabemos que isso acontece nessa nossa nova realidade, né, mas não deixamos de seguir, de se desafiar, inclusive, inspirado numa filosofia oriental, de transformar o veneno em remédio, né, diante desses desafios, continuamos aqui avançando e fazendo um evento, mesmo que seja virtual, pedindo-nos mais uma vez desculpa a todos pelo problema técnico, e aí, nesse momento, o que que eu vou fazer, então? Vou declarar encerrar essa mesa, e o professor Ferrari queria falar sobre o tema dois, né, será convidado, então, assim, Emerson, por favor, a fazer sua intervenção na próxima mesa, e aí, com os organizadores da próxima, vocês podem atualizar, então, a programação. Então, aqui, para que não tenhamos mais atrasos, é, declaro encerrado, agradeço imensamente a todos que participaram desse momento, né, e continuemos, então, com o evento do terceiro workshop Cap Sprint da UFPB. Muito obrigado pela atenção, e tenhamos uma excelente jornada. Obrigado, Emerson. Obrigado, professor. Encerrando agora, lembre-se que basta para assistir a próxima live, basta continuar aqui no canal, que ela vai começar em instantes, até daqui a pouquinho.